Bom dia a todos. Após 42 anos de ocorrida a minha prisão, estou tendo a oportunidade de falar sobre um momento difícil, não só para a minha vida, mas para a vida de meus familiares, de tantos outros brasileiros que viveram esse momento. Eu não poderia me furtar de citar aqui, como dizia o poeta capixaba Sérgio Sampaio, quem morreu, quem teve medo, quem ficou. Nós ficamos, não é, padre Valdir? Mas tantos outros não tiveram oportunidade de dar seu testemunho, de falar para essas comissões que hoje já têm instaladas na universidade, na Assembleia, no Sindicato dos Jornalistas, que eles não puderam, não tiveram tempo, que ficaram no meio do caminho, embora toda a sua militância e toda a sua luta. Eu não poderia me furtar de falar aqui no advogado Everton Montenegro Guimarães, de saudosa memória, que é, inclusive, emprestou o seu nome a uma comenda de direitos humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e que sempre em conversa com a gente, em toda a sua vida, ele padecia de uma terrível, era vítima de uma teoria da conspiração, ele não conseguiu viver mais a sua vida na totalidade, porque ele se sentia perseguido nas mais variadas fases de sua vida. Mas, não obstante isso, ele não negou fogo em toda a sua militância. Por fim, foi advogado do padre, da cúria, né? Da cúria metropolitana para defender o padre Gabriel Mer, que foi assassinado ali em Cobir de Baixo, né, deputado? E também de um companheiro operário, Aristide Silva, que também morreu em função de uma patologia adquirida na penitenciária, aqui, que quando eles não tinham mais espaços para prender esses, ou motivos para prender as pessoas no exército, eles usavam de artifícios, de prender na penitenciária agrícola, penitenciária ali de pedra d'água, ali na Glória. Aristide teve um problema de diabetes, acabou perdendo o pé por falta de assistência médica. E Aristide foi uma pessoa que a vida inteira trabalhou por uma sociedade mais justa, trabalhou na conscientização de operários, e muitos de nós estudantes tínhamos nele uma referência para os nossos questionamentos marxistas. A gente sempre tinha nele um operário, elucidação de nossas dúvidas. O Aristide também foi o responsável para sensibilizar, se é que era preciso sensibilizar o deputado Cláudio Vereza para uma militância mais arrojada, foi o Aristide, que trouxe uma documentação do governo do Paraná, quando era o governador Roberto Richa, eu acho que era lá, que ele fez um projeto de indenização às pessoas do seu estado que teve uma militância política. De posse desse documento, o Aristides fez um contato conosco e fomos ao deputado Cláudio Vereza, que fez uma, propôs uma lei de indenização às pessoas que foram vitimadas pela ditadura aqui no Espírito Santo. Então, eu queria, na figura do Aristide e de Everton Montenegro Guimarães, usar a minha fala para resgatar um período tão sombrio da história do nosso país. Para falar também de mim, da minha militância, um homem não existe se não se relacionar à sua história de vida. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, filha de um pai capixaba e de uma mãe também do estado do Rio de Janeiro. Meu pai era cacheiro viajante, bem mais velho do que minha mãe. Minha mãe é professora primária, veio para o Espírito Santo com três filhas. Eu, a caçula dessas três filhas, com dois anos e meio. Fomos morar em Marechal Floriano. Sempre ouvi de meu pai e de minha mãe o respeito ao ser humano, a necessidade da solidariedade entre iguais, a sensibilização com as questões coletivas. Minha mãe, para dar um exemplo disso, minha mãe foi professora primária da primeira escola municipal estadual de Marechal Floriano, escola essa que teve a sua primeira turma na sala da nossa casa. Mamãe emprestou a sala da nossa casa para ter a primeira escola singular de Marechal Floriano. Anos depois, mudamos para Campinho, onde recentemente, não tão recentemente, há uns cinco anos atrás, minha filha foi na Ordem dos Advogados do Brasil, tinha formado na UFES para receber a carteira da Ordem dos Advogados. O então, hoje, presidente da Ordem dos Advogados, o doutor Homero Mafra, foi fazer o discurso de recepção desses jovens advogados. Qual não foi minha surpresa, que na fala do presidente da OAB, ele falou, estou vendo aqui nessa plateia uma pessoa que me fez lembrar a minha professora primária, dona Laura Campos, e da velha mestra, eu só posso dizer, se nós estamos aqui, entregando essas carteiras da Ordem dos Advogados a vocês, dentro de um regime democrático, foram pessoas, como dona Laura, que contribuíram para nós estarmos aqui nesse momento. E da velha mestra, eu só posso dizer que a dona Laura formou homens de mentalidade verdadeiramente democrática. Então, essa mentalidade democrática, ela passou para nós, seus filhos, e sempre nas nossas práticas, eu e meus três irmãos, nós somos em número de quatro, a gente sempre procurou honrar a memória de nossos pais. E dentro dessa visão de olhar o outro, com a sensibilidade que eu gostaria de ser olhada, já morando no Ibs, fazendo pré-vestibular, Padilha, na importância da igreja nesse contexto, na época tinham três padres progressistas no Ibs, um holandês, acho que o deputado conheceu, e foi nesse espaço que eu senti eco das palavras que eu recebi dos meus pais. Então, eu comecei uma militância, inicialmente num grupo de jovens, da Igreja Católica do Ibs, e quando entrei para a Faculdade de Odontologia, em 1969, eu conheci um estudante de geografia da Fafi, João Amorim Coutinho, com quem casei, e passei a ter alguns conhecimentos de uma militância organizada. Embora não fosse organizada, comecei a ter contatos com alguns elementos, alguns companheiros que participavam de organizações de esquerda. Embora eu não tivesse feito, aceito, nenhuma resolução política de nenhuma organização, eu estava numa percepção crítica das mais variadas tendências que a gente sabe que, nesta época, tinham vários partidos, várias facções de esquerda, e o meu companheiro, o Amorim, ele era pertenciado à ala vermelha do PCdoB. Embora eu não tivesse nenhuma militância política efetiva, eu tinha uma militância mais social, eu desenvolvia como estudante de odontologia um trabalho em Porto de Santana, que era um bairro periférico, que, com a época da erradicação dos cafezais, Zezé, a mão de obra desespecializada que veio para Vitória em face dos grandes projetos desenvolvimentistas, e como ela era uma mão de obra desespecializada, que vinha do campo depois da erradicação dos cafezais, ficou em bolsões de misérias, marginalizado na periferia da Grande Vitória. Então, eu apenas desenvolvia com esses padres que eram do Ives e depois foram para Porto de Santana, uma ação de conscientização, mais das questões de saúde, educação, porque era estudante de odontologia, então fazia isso. E conhecia algumas pessoas que eram ligadas aos movimentos de esquerda. Fazíamos também algumas manifestações estudantis, passeatas, na questão racial, que era muito grande a questão do preconceito, fomentava alguns cursos sobre preconceito racial, para que nesses cursos a gente pudesse estar também trazendo algum questionamento crítico de um momento histórico que a gente vivia. Pois bem, no dia 22 de março de 71, morávamos eu e o Amorim, num purão no bairro de Vila Batista, em Vila Velha, e fomos abordados por uma equipe de profissionais, que eram do S2 do terceiro BC, que estavam nos chamando para prestar depoimento lá no terceiro BC. Depoimento esse que fomos e não voltamos. Ficamos uma semana no terceiro BC e depois ficamos sabendo que, neste período de março de 71, foi um período que houve o desmantelamento da esquerda em todo o país, por conta de alguns policiais infiltrados no movimento de esquerda, e o policial infiltrado que nos denunciou e entregou a nós todos aqui, que tinham direta ou indiretamente uma ligação com a ala vermelha do PCdoB, foi Edgar de Almeida Martins, que depois a revista Veja colocou como o calabar da esquerda brasileira, ele nos entregou a todos aqui do Estado, no período foram nove pessoas que foram presas, inclusive o Aristide, que eu citei anteriormente. Eu estava grávida, tinha dois meses e meio de gravidez, na época era comum terem policiais infiltrados nas faculdades, e na faculdade de odontologia eu tinha três colegas que eram oficiais do Exército, infiltrados na faculdade, mas a gente sabia, e eles sabiam também da minha posição, que eu estava grávida, e eu aqui em Vitória eu não tive qualquer violência contra a minha pessoa, embora os companheiros que estavam conosco lá no terceiro BC tivessem sido torturados. Depois de cinco dias no terceiro BC, como as pessoas que nos denunciou, e as pessoas que o grupo daqui tinha contato, era da Regional de São Paulo, nós fomos levados por um avião da FAB para a Operação Bandeirantes em São Paulo, na Rua Tutóia, que era o DOI-CODE, chamava a Operação Bandeirantes, que era a Operação Paramilitar, era uma casa normal que foi utilizada como um local de tortura e de averiguação. quando lá chegamos, eu falei que estava grávida, eles me levaram no hospital militar para eu fazer um exame que constatou a minha gravidez, eles me deram o papel na minha mão e disseram, não, nós não vamos tocar em você, porque você está grávida, e me deram o papel, nos meus 21 anos, na minha santa inocência, eu achei que aquilo fosse a minha salvaguarda, que eu não seria torturada em função daquilo. Não obstante impedir o que a gente fizesse, uma declaração do próprio punho, de como a gente tinha entrado na esquerda, e eu, como o Trevisan, meu marido, companheiro atual, há mais de 32 anos, ele disse que eu tenho dificuldade de dar o lead, que eu sou muito prolixa. Então, eu escrevi oito folhas, falando de uma forma romântica, da minha entrada na esquerda, da minha percepção, e, quando eu dei aquele documento, falei, estou liberada, não vai ter nada comigo. Qual não foi a minha surpresa? Estava numa cela com mais oito mulheres. À meia-noite, eu fui tirada da cela para fazer uma caiação com o meu companheiro, João Amorim Coutinho, e lá, a primeira coisa que eles faziam com o preso político é quebrar a moral do preso político. mandaram que a gente despisse. Eu era magrinha na época, não era tão elegante quanto eu estou hoje. Aí, eles debocharam do meu físico. Quem que vai querer uma mulher desse jeito? E, além da tortura moral, começou a tortura física. Lá, eu primeiro recebi palmatória, que são um instrumento com furos, que dá pressão, que eles batiam na mão e na sola dos pés. E, depois, também, eu fui para o pau de arara, só aguentei cinco minutos, eu desmaiei. E, também, assim, choque na vagina, choque na língua, choque embaixo da mama, principalmente língua e vagina, que são lugares, assim, mucosas, que a corrente elétrica se propaga mais. E, então, assim, quando eu, na UBAM, a sala de tortura era no segundo andar, e o quarto onde eu ficava era no primeiro andar. quando eu desci do segundo andar da tortura, depois da tortura, para a... Aí, eles queriam que a gente desse o endereço do Netinho. Era um operário da Volkswagen, que era daqui do Estado, e eles queriam que a gente desse conta do Netinho. E a gente, realmente, não sabia o endereço do Netinho. Isso foi a primeira sessão de tortura, foi que, para eu e a Murim, pudéssemos dar o endereço do Netinho. se bem que eles não precisavam de motivo para querer extrair nada da gente, para torturar a gente. Pois bem, aí eu desci as escadas, assim, gatinhando, porque as minhas pernas, eu não tinha força para andar. E lá, o policial que descia com a gente, todos eles com cor de nome, nenhum desses torturadores, eles não tinham, não usavam o nome deles mesmo de normal, era o nome de guerra deles. Tinha uns que usavam até o nome daqueles militantes de esquerda que mais eles tinham torturado, como o Lungarete, um que torturou o Celso Lungarete, ele, o apelido dele, ou Lungarete, os amigos chamavam de Lungarete, como se fosse um troféu por eles terem torturado mais essas pessoas. Ele, você não quer, não vai sair daqui viva, você não quer ser revolta, por que você nos suicida logo? Você não vai sair daqui viva? A implicância e a agressão que eles faziam com a gente. Voltei para a cela, sentindo, não era a cela, era um quarto, como eu digo, não tinha banheiro, e a gente ficava de manhã esperando o carcereiro abrir o quarto para que a gente pudesse ir no banheiro. Aí, quando eu fui de manhã no banheiro, eu senti uma pressão, botei a mão, eu expili, eu abortei no vaso, lá da Operação Bandeirantes. Estava comigo no banheiro a Joana Dark Gontijo, que era de Belo Horizonte, e ela falou, Laura, vamos pegar isso, vamos jogar na mão do carcereiro, na cara deles, o que fizeram. E eu, aquela coisa pueril dos meus 21 anos, eu falei, nem depois de morto, eu não vou deixar o meu filho na mão desses torturadores. Lá, voltando para o quarto, fiquei mais de uma semana sangrando, e o absorvente que a gente usava era jornal amassado, porque não tinha absorvente, eu fui presa aqui com uma calça, levei uma calça ali, e duas camisetas da Erin, que eu achava que eu ia voltar para casa. E aí, na Operação Bandeirantes, foi uma fase de terror. Eu não posso deixar de registrar que tinha, na cela comigo, Dona Fani, que era mulher de um militante do Rio Grande do Sul, que era Seixas o nome dele, ela, duas filhas, e um filho foram presas, a família toda. O marido, ela, duas filhas, jovens, e um filho. Na Operação Bandeirantes, tinha três equipes, A, B e C. Elas eram, trabalhavam 24 e folgavam 36 horas. Quando eles prenderam a família de Dona Fani, as três equipes foram para o pátio da, 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 UBAM, para comemorar a captura desses companheiros. E lá, a gente ouviu os gritos do, do Seixas e do filho, a gente ouviu os gritos de tortura e depois, como era um quarto estilizado para a cela, a vidraça era pintada de tinta preta para a gente não ver o que estava, o vidro não deixava a gente ver. E com o grampo, aquelas coisas que a gente só aprende dentro da cela, não é, Perli? A gente descobre formas, aí a gente fez um buraquinho com o grampo na tinta para ver o que estava acontecendo lá e Dona Fani viu o corpo do marido dela que tinha sido morto lá dentro da UBAM e ela pediu que pelo menos deixasse que ela desse um último abraço no companheiro de toda uma vida. Isso foi uma das coisas que mais me chocou, que ela não pôde nem fazer a despedida do companheiro, que ela sentiu, não vimos, ou vimos ser morto lá dentro da UBAM. Outra crueldade, o Paulo de Tarso Wenceslau também teve preso na mesma época que eu e a companheira dele foi presa a primeira que ele. Por uma questão de segurança na nossa militância, a gente tinha um horário rígido de compromisso de voltar para casa. se você não voltar para casa até X hora, você desocupe a casa porque, se eu for presa, eu tenho obrigação de aguentar o endereço dessa casa até tal hora. A partir desta hora, eu posso entregar que aí não vai lhe comprometer em termos de segurança. A mulher do Paulo de Tarso Wenceslau, ela foi presa, ela foi torturada durante quatro horas. eles até a injeção de éter no calcanhar dela, que ela, inclusive, depois, assim, teve que fazer enxerto, quase que perdeu o pé. E ela ouvia numa cela ao lado gritos que ela achava parece a voz de Paulo, parece a voz de Paulo. Aí, quando deu o horário que era o que ela tinha combinado com ele de poder entregar o endereço dela, ela entregou o endereço. Aí, quando ela entregou o endereço, eles vieram com o Paulo já todo machucado, todo destruído, e falaram, olha, nós já tínhamos o Paulo meia hora depois da sua prisão, porque dentro da sua bolsa tinha uma conta de luz que você foi pagar. E nessa conta de luz tinha o endereço da casa, eles pegaram o Paulo e já tinham o Paulo ou torturaram a Kreuzer apenas pelo prazer mórbido de ver o sofrimento da gente. Então, isso foram as agruras da prisão. Depois de três meses e meio, nós fomos liberados, não antes de receber uma preleição do major Tibirissá, famoso torturador, que tem o nome registrado na maioria dos documentos de tortura, de denúncia de tortura, de que se nós voltássemos novamente lá, que agora vocês estão saindo com vida, mas se vocês voltarem aqui, vocês não saem mais daqui com vida. Viemos embora para Vitória e aí, eu estudante do segundo período de odontologia, que a gente viu que realmente começou a exclusão social nossa dentro dos nossos ambientes de estudo e de trabalho. Eu, que era professora do colégio do doutor João dos Santos Neves no Ibis, perdi meu emprego. Meu companheiro João Amorim Coutinho, também era professor, perdeu o emprego. Fomos viver as expensas da ajuda das nossas famílias, da minha mãe, que era professora, que nos ajudava, e passamos a ser alijados em todos os espaços públicos. As pessoas fugiam de nós como se fôssemos leprosos. No restaurante universitário, a gente sentava, os amigos, os colegas de faculdade, levantavam da mesa para não serem contaminados com a nossa presença. Quero também registrar uma pessoa maravilhosa, que também, se era um militante de esquerda, não posso dizer, mas era um militante das causas sociais, que era o senhor Fenelon, que era o diretor do restaurante universitário, que muitas e muitas vezes deixavam que nós entrássemos para comer um bandejão lá no RU sem ticket, porque não tinha dinheiro, e ele nos deixava. Então, a gente, ao mesmo passo que a gente encontrou pessoas das mais variadas sortes, eu quero dizer que na UBAM foi a parte de interrogatório, depois nós fomos para o DOPS, ali perto da rodoviária, onde foi a parte jurídica do processo, porque na UBAM nem atestado de carceragem eles nos deram, porque a UBAM era uma, era paramilitar, era ilegal, então eles não poderiam dar atestado de carceragem. Quando cheguei na faculdade, para minha surpresa, eu vi no vídeo da universidade, um professor, eu não entendi que foi rápido o vídeo, eu fiquei tão impactada com a imagem ali, um professor que se negou a abonar faltas minhas, porque eu tinha tentado contra um governo que pagava o salário dele no fim do mês. Vi a imagem dele ali, eu não sei se ele estava falando ou se, como a gente sabe que as pessoas mudam, isso é dialético, pode ter havido uma mudança comportamental, mas a universidade não só penalizava quem tinha uma visão contrária ao sistema, como tinha nos seus espaços públicos, pessoas da ADESG. O Alberto Monteiro, ele tinha na faculdade de odontologia um espaço legitimado pela direção, pelo reitor da universidade. A gente não teve, eu perdi um ano da faculdade, não formei com a minha turma, mesmo eu tendo feito as provas atrasadas e tendo conseguido a nota, porque eu não tive frequência. O atestado de carceragem não foi reconhecido pela faculdade de odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, assim, essa história de abrir, resgatar a verdade histórica é importante, mas é importante também cautela e isenção que as pessoas ouçam todos os envolvidos e que, direto ou indiretamente, foram prejudicados para que a verdade se restabeleça com clareza, com transparência, para que isso não seja uma comissão de faz de conta. Eu, ao mesmo tempo que me sinto no dever histórico de dar aqui o meu depoimento em memória de meus pais, dos meus companheiros, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, mas também eu não posso ser hipócrita de dizer da minha, não é descrença, mas eu diria assim, será, será que, num país onde falamos democracia, passamos tanto para conseguir uma democracia, é bem verdade, uma democracia representativa, porque o tão sonhado momento de uma democracia participativa, está ainda muito elementar, nós ainda não temos uma efetiva democracia participativa, mas que democracia é essa, que aqueles que ontem legitimavam os regimes autoritários, ainda estão sendo valorizados e tem ganho espaços no parlamento, nos ministérios, então, que democracia é essa, plagiando o Renato Russo, que país é esse que não faz um verdadeiro resgate histórico, dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus, eu estou tão descrente dessa tão sonhada equidade social, quando a gente vê a população sendo penalizada, eu sou uma militante da saúde pública, depois da legitimação, da abertura que os partidos políticos puderam ter expressão, eu nunca me filiei a nenhum partido político, eu não me filiei a nenhum partido político, desculpa, vereador, deputado, com todo o respeito que eu te tenho, nenhum me pareceu suficientemente verdadeiro para que eu possa hipotecar a minha força, a minha crença, quando eu vejo que, sob sua iniciativa, em 1998, como eu falei, sobre, instigado pelo Aristide, o senhor fez um projeto de lei que acho que não lembro o nome, 5 mil e alguma coisa, de indenização, foi aprovado na Assembleia Legislativa, e o primeiro governo de esquerda que nós tivemos no Estado do Espírito Santo, que também foi depoente, o governador Vitor Boas, ele vetou este projeto de lei, vetou, a Assembleia derrubou o veto do governador Vitor Boas, logo depois, por insistência reiterada às vezes do deputado Cláudio Vereza de reunir com as pessoas que tinham sido vítimas da ditadura, voltou novamente na época do então governador Paulo Artung, e numa jogada de mestre, o governador Paulo Artung viajou, deixou o desembargador hoje aposentado, Jorge Góes Coutinho, foi uma sacada de mestre, ele não vetou, mas o desembargador Jorge Góes Coutinho arguiu, Chico, como inconstitucional o projeto que tinha outros que já estavam e sendo em evidência e sendo já ressarcido de outros estados, o governador Paulo Artung utilizou-se desta estratégia de vacância, de férias dele, para ele, fez igual o Pilatos, lavou as mãos, quem vetou não foi Paulo Artung, quem vetou foi o desembargador Jorge Góes. Então, com todo o respeito aos companheiros corajosos desta comissão de verdade, eu não poderia me furtar de dizer da minha descrença e da minha desesperança. Aos 63 anos, eu continuo militante, do militante, embora falei que eu não sou de nenhuma organização política, quando me perguntam que partido que eu sou, eu sou suzista, eu sou a defensora intransigente do SUS, entendeu? O partido que eu sou é do SUS. Então, ainda nesta militância diária, eu tento ser coerente com meus valores, tratando os desiguais de forma desigual, defendendo a participação popular, porque não se faz democracia sem a participação efetiva dos cidadãos, sem que o cidadão não seja senhor da sua história, educando meus filhos numa máxima de respeito ao próximo, de nunca se tornar insensível à necessidade de nossos semelhantes e hoje eu sou aquela dentista que não deu certo em termos econômicos, mas aquela dentista que sempre militou na área da odontologia social, desde quando essa militância a gente era taxado de uma dentista menor, é aquela que não conseguiu fazer sucesso com a clientela particular, então vai trabalhar na odontologia social. também Perli lembrou ali doutora Aprijo Freire que já também não está entre nós, que foi uma pessoa também que defendeu intransigentemente o direito à saúde de todo cidadão, o direito à saúde bucal, que a gente sabe que quem sem dente nós no país dos desdentados, sem dente nós não conseguimos exercer cidadania, sem dente a gente não consegue falar, não consegue ser um cidadão, tem vergonha de se expressar, cria uma subraça cheia de limitações, de constrangimento, sem dente eu costumo brincar que a única coisa que a gente consegue exercer e gritar é gol no Maracanã na hora do jogo do Flamengo, obviamente, quando o Flamengo faz um gol, mas eu na minha militância, está esgotado o meu tempo, está, como eu falei antes, eu tenho dificuldade de dar um lead, mas eu acho, quero concluir, então, nesses três minutos, eu creio que dá, que falar em democracia, onde as manchetes da semana passada do jornal disseram que democracia atual é essa, onde até hoje 70% do Fundep são desviados nas prefeituras, dinheiro da educação, que democracia, meu Deus, que consciência dos cidadãos nós vamos ter se, até hoje, né, 30 anos depois, ainda, 70% de recursos da educação são desviados por corrupção. É isso que eu tinha que dizer, muito grata pela atenção de vocês, espero que vocês desculpem eu ter me estendido, porque 40 anos de espera, eu acho que eu devo ser perdoada. aplausos Obrigada.